E aí, moçada estudiosa, preparado para mais uma videoaula com o professor Alderico Melo? E antes de começarmos a nossa videoaula, quero pedir que você dê aí seu like, seu joinha, compartilhe nossas videoaulas, divulgue aí o nosso canal com todos que precisam de uma educação de qualidade. E não esqueça de compartilhar com seu amigo, com seu vizinho, com seus parentes, e caso não goste, compartilhe assim mesmo com seu inimigo, mas não deixe de compartilhar e ajudar o nosso canal Bioconsciência com o professor Alderico Melo. E inscreva-se, inscreva-se em nosso canal, ajudando a melhorar a qualidade da nossa videoaula para se tornar mais interessante para o seu aprendizado. E não esqueça de tocar o sininho. Tocou? O alerta chegou da nossa nova videoaula que irei postar. Então vamos deixar de enrolação e vamos começar a nossa videoaula de hoje, que é a atividade de número 12, parte 5. Iremos falar sobre a segunda lei da segregação e segunda, ou segunda lei de Mendel. Então serão questões para pensarmos e discutirmos aqui nos nossos comentários. Então qualquer dúvida não esqueça de comentar e inscreva-se no nosso canal. Então vamos iniciar nossa primeira questão do livro do Sérgio Linhares. Então, PUC, foram analisadas em uma família duas características autossômicas dominantes, que são características ligadas ao quê? As células somáticas e não as células sexuais. Com segregação independente. Brachdactilia, que são dedos curtos, e prognatismo mandibular, projeção da mandíbula para frente. As pessoas indicadas pelo número 1, 3, 5 e 6 são brachdáxias e prognatas, enquanto 2 e 4 têm dedos e mandíbulas normais. Então, para respondermos essa questão, precisamos coletar os dados que estão nela. Então é como a receita de bolo. Coleta a receita e realiza-se o bolo. Então vamos lá. A doença é o quê? Característica autossômica dominante. Então, se são dominante, iremos escolher a letra B de brachdactilia e a letra P de prognatismo. Então, B dominante, podemos ter B, B, que são brachdactilia, e B, que também são brachdactilia. E prognatismo, P, 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 e P, P, para quem tem prognatismo. E pessoas normais serão recessiva, B, B, e P, P. Então, na coleta de dados teremos dominante, brachdactilia e prognatismo mandibular. 1, 3, 5, e 6 são o quê? Brachdacticias e prognatas. E o 2 e o 4 têm dedos e mandíbulas normais. Então vamos lá. Para o 1 colocamos B, P, Para o 3 colocamos B, P, Para o 5 colocamos B, P, E o último 6 colocamos B, P, Agora o 2 e o 4 são dedos e mandíbulas normais. Então é B, B, P, P, E assim para o 4 também. Agora o 5. Se ele recebeu um B do pai, Da mãe só pode ter recebido um B. Se ele recebeu P do pai, Só pode ter recebido da mãe um P. O 6. Se ele recebeu um B do pai, Logo ele recebeu da mãe um P. Se ele recebeu um P do pai, Logo ele recebeu da mãe um P. A probabilidade de o casal 5 e 6 Ter um descendente simultaneamente, Bracdactilo e Prognato é de. Então vamos lá primeiro para o Bracdactilo. B, B, com B, Vamos colocar aqui o cruzamento. Bracdactilo versus Bracdactilo. Bezão com Bezão, 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 Bezinho, Bezão, Bezinho, Bezinho com Bezão, Bezão, Bezinho. E Bezinho com Bezinho, Bezinho, Bezinho. Então para Bracdactilo, Nós temos 3 Bracdactilo. Para um normal. Então são 3 sobre 4. De quatro que nasceram, três são brocdactílio. Agora vamos para o prognatas. Teremos P, P com P, P. P, P cruzado com P, P. P, P com P, P com P, P com P, P com P com P. P com P, P com P e P com P. Então com mandíbulas, procdáceas nós teremos quantos? De quatro que nasceram, três. Então vamos lá para a probabilidade desse casal ter quantos filhos? Então três quartos vezes três quartos que vai dar nove sobre dezesseis. Então de dezesseis indivíduos que nasceram nesse cruzamento, nove terão brocdactílio e prognatismo mandibular. Que está em qual letra, caro aluno? Muito bem, letra C, caro aluno. Vamos para a nossa segunda questão. Então a cor do caule dos tomateiros é determinada por um par de genes alelos. Sendo que o genes dominante, A, confere a cor púrpura, enquanto o genes recessivo, A, determina a cor verde. O aparecimento de duas cavidades no tomate é determinado por um genes dominante, M, enquanto as cavidades múltiplas sendo determinadas pelo alelo recessivo, M. Considerando que esses dois loces gênicos se segregam independentemente, a proporção fenotípica esperada na segregação F1 de uma planta de híbrida submetida ao cruzamento teste é de... Então vamos lá para o quadro de coletar primeiro os dados e seguindo resolver a questão. Então é preciso coletar os dados. Então vamos lá. A, confere o que? Cor púrpura. A, confere o que? Cor verde. O gene M, dá o que? Duas cavidades. E o M, cavidades múltiplas. Agora iremos para o casal. Ele fala que... Considerando que esses dois loces gênicos segregam independentemente a proporção fenotípica esperada no cruzamento F1 de uma planta de híbrida... De híbrida... Então de híbrida quer dizer o que? Heterosigótica. Então ela vai ser A, A, M, M, M. Submetida a um cruzamento teste. É cruzado com o que? Com uma planta pura recessiva. Que será o que? A, A, M, M. Agora para o quadro de punete iremos colocar os gametas. Da fêmea na parte de cima e do macho na parte de baixo. Então vamos lá para a fêmea. A, A, M, M. A, M, M. A, M, M. A, M, M. E agora esse só forma um tipo de gameta. A, M, M. Coloca-se aqui. E agora faz-se o cruzamento. A com A, 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 M, M. A, 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 M, M, M. A, 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 M, M, M. E A, 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 M, M, M. Então cada indivíduo será apenas um em cada quatro. Então teremos um para um para um para um para um. Certo? Então um A, 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 M, M, M. Um A, 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 M, M, M. E um A, 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 M, M, M. E um A, 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 M, M, M. Que está em qual alternativa, caro aluno? Na letra D. Muito bem, caro aluno. Então encerrando aqui mais uma videoaula. Quero pedir que leia mais a Bíblia. Não precisa mudar religião. Apenas ponha em prática a leitura bíblica. Pondo em prática a sua leitura bíblica. Você terá mais conhecimento sobre a palavra de Deus. E assim você abrirá o seu conhecimento em relação a ele. Então vamos lá para mais um versículo bíblico. A paz de Deus que está além de toda a compreensão guardará seu coração. Pois ninguém entende Deus. Nem o crente e muito menos o ateu. Deus ele não é explicado nem pela ciência nem pelos religiosos por ninguém. Ele é explicado pela sua fé. Quando você tem fé, ele aparece a todo momento em sua vida. Assim foi a vida de Jó. Jó era um homem que teve grandes propriedades, grandes fortunas e grande felicidade. E sua fé era 100%. Assim o demônio quis tocar nas suas propriedades. E Deus, confiado em sua fé, deixou que acontecesse. Mas sempre guardando o coração de Jó. Então o demônio retirou tudo e a fé dele continuou. E Deus sempre guardando o coração de Jó. Então foi o que aconteceu. Jó não deixou sua fé por ter perdido tudo. Pois Deus é sempre tudo. Quando temos tudo ou quando não temos nada. A fé em primeiro lugar. Logo em seguida o demônio tentou tirar a vida de Jó. Mas Deus não deixou. Deixou apenas tocar na sua saúde. E a fé de Jó continuou inabalada. Pois Deus, ele é tudo. Quando a gente tem ou quando a gente não tem. Então a fé de Jó foi tão forte. Que ele compreendeu quem é Deus. Então só sua fé explica Deus. Mais nada nesse mundo explica quem é Deus. Então leia mais a Bíblia e entenda quem é Deus. Pois a compreensão nele vem a partir da nossa fé. Então a nossa fé é a única possibilidade de compreender quem é Deus. Sem ela nenhum entendimento sobre ele. Então ninguém compreende Deus a não ser a nossa fé. Então fiquem com Deus e leiam mais a Bíblia para entender quem é Deus. Então antes de terminarmos a nossa videoaula. Quero pedir aí que você dê seu like, seu joinha. Inscreva-se no nosso canal. Inscrevendo em nosso canal estará ajudando o projeto Bioconsciência. Uma educação para todos. E ajudando a melhorar a qualidade nas nossas videoaulas. Para umas videoaulas mais atrativas para o seu conhecimento. E compartilhe as nossas videoaulas. Caso tenha gostado, compartilhe com o vizinho, com os colegas. E com todos que precisam de uma educação de qualidade. Se não gostou, compartilhe aí com seu inimigo. Mas não deixe de compartilhar. E toque o sininho. Tocou o alerta. Chegou da nossa nova videoaula que irei postar. Então fica com Deus. Fui. E até a próxima. Tchau. E leia a Bíblia. Não esqueça. E a Bíblia. Obrigado.